Mensagem diária de Maria Rosa da Paz, transmitida no Centro Mariano de Aurora, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração de Ressus. Queridos filhos, neste Natal que se aproxima, quisera que em seus corações se estabelecesse o espírito da reconciliação com Deus, para que não se perca no mundo o ato de sempre se reconciliarem uns com os outros e assim também atraírem o espírito da paz. Isso ajudará que se registre em suas memórias algum momento de reconciliação e de perdão. Isso fará com que nunca esqueçam a essência do amor, que tudo pode. Sejam pacientes com suas próprias dificuldades, que neste Natal que se aproxima, as almas vivam o nascimento de meu filho como algo verdadeiro e profundo. Assim, queridos filhos, seus corações serão receptáculos preparados para receber os mesmos códigos de luz que, naquele tempo, a Sagrada Família recebeu de todos os anjos do universo. Quando eles se congregaram em torno do sagrado nascimento de Jesus. Desejaria, filhos meus, como sua mãe e protetora da vida espiritual, que cada uma de suas essências, a partir de agora, fossem se preparando para poder entrar, para ingressar espiritualmente, no presépio de seu Senhor. Para isso, que seus atos diários não sejam mais de conflito ou de desacordo. Que os seus gestos e ações sejam impregnados do amor de Deus. Recordem, queridos filhos, que neste mês de dezembro, mês do Senhor Jesus, as famílias serão o motivo perfeito de trabalho espiritual e de unidade entre os seres. A guerra ainda não terminou. E juntos, devemos conseguir que prevaleçam os valores que fazem da família da Terra esse esperado modelo de consagração e de vida espiritual. Por tudo isso, os Sagrados Corações trabalharão neste mês pela realização do projeto da nova família, aquela que, em essência e em consciência, repovoará a nova Terra. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Em oração e preparação para o dia do nascimento do Rei, saúdam-os, sua mãe Maria Rosa da Paz. Três lá, o meu nome do Senhor Jesus Jesus,